Hoje nossa aula vai ser sobre densidade. Olá, nossa aula hoje é uma aula muito interessante, porque nós vamos falar de um assunto que chega muita pergunta pra gente, né? E é fundamental para o cervejeiro caseiro. Nós vamos falar sobre densidade. Então nós vamos falar o que é isso, como é que se obtém essa densidade inicial, essa gravidade original, essa gravidade final, né? Como que são os fatores que são envolvidos nisso, o que a gente faz pra modificar essa densidade, como faz pra corrigir, né? Então essas coisas nós vamos tentar trabalhar toda nessa aula padrão, uma aula padrão e fundamental pro cervejeiro caseiro. Pra qualquer cervejeiro, né? Até o industrial tem que fazer esse controle. Bom, então nós vamos começar pelo conceito. O que é a densidade? Bom, nós podemos... Vamos tentar simplificar, não vou entrar na parte técnica, não. Então a densidade seria quanto a água está densa. Seria uma coisa mais ou menos assim. Essa densidade, tendo a água como padrão, então a água seria um padrão de um líquido, que é o solvente universal, aonde nós vamos incluir nessa água alguns açúcares que vão ser fermentáveis pelas leveduras. O objetivo do cervejeiro caseiro é saber quanto de açúcar tem nessa água, misturado nessa água, formando o mosto, quanto a levedura vai consumir e quanto a gente vai ter no final. Então, isso é a gravidade original, OG, e o final aqui é a gravidade final, FG. Então, num trabalho simples aqui, nós temos, por exemplo, a OG, são todos os açúcares que nós obtivemos durante a mosturação pra fornecer pra levedura trabalhar pra gente. Então, OG, a gravidade original, ela é, vamos deixar bem simples assim, de uma forma mais compreensível, né? Seriam os açúcares, os açúcares disponíveis, né, que são os fermentáveis, no mosto. Então, todos esses açúcares que estão disponíveis no mosto compõem a nossa OG. Então, nós vamos começar o processo de fermentação pra obter a FG. Então, isso aqui é o processo de fermentação. Então, aqui, quem vai trabalhar? Vocês sabem que são as leveduras. Então, as leveduras trabalhando aqui vão fazer a fermentação e vão produzir a nossa cerveja. Então, aqui na FG, nós já temos a cerveja. Nessa cerveja, nós vamos ter, medir aqui na FG, que são os açúcares residuais. Os açúcares que ficaram na cerveja ou que não foram consumidos ou que não são consumidos. Então, aqui, nós vamos ter os açúcares residuais. Então, esses açúcares residuais, eles vão garantir um dulçor na cerveja. Quanto maior a quantidade desse açúcar disponível no final, mais chance a cerveja tem de ficar doce, adocicada. E quanto menor essa FG, mais seca fica a cerveja, porque as leveduras consumiram mais o açúcar. Alguns açúcares não são fáceis para a levedura trabalhar. A levedura, ela geralmente, ela gosta de disacarídeos, né? Alguns trissacarídeos, algumas leveduras têm dificuldade já de consumir, né? Como a maltotriose, as textrinas, né? São açúcares que a levedura não gosta. Elas geralmente são residuais. Então, basicamente, O, G e FG são a medição dessa densidade aqui, do nosso trabalho, do mosto e da cerveja. Então, esse é o conceito de densidade. É a gente ter a O, G, produzir, no final, a FG e saber, com isso aqui, com esse trabalho da levedura, nós vamos ter aqui a produção do álcool. Não é isso? É o CO2. O CO2, ele é perdido. Ele é perdido no processo de fermentação para o cervejeiro caseiro. Para o industrial, ele já usa esse CO2 para começar a botar gás na cerveja e nos fermentadores que resistem à pressão. Bom, esse álcool, ele vai ser, então, produzido pelas leveduras que vai ser o consumo desse aqui inicial até chegar nesse aqui final. Então, quanto maior for essa diferença, mais álcool eu vou ter na cerveja. Quanto menor for essa diferença, menos álcool eu vou ter na cerveja. Então, por exemplo, se eu começo aqui com uma gravidade altíssima e chego numa densidade final baixa, eu vou ter muito álcool na cerveja. Se eu começo aqui com uma densidade baixa e aqui uma final alta, aí eu vou ter pouquíssimo álcool na cerveja porque a levedura trabalhou menos. Então, nós temos aqui uma relação. OG é o que nós produzimos para dar para a levedura. A levedura trabalha, chega na FG. aí essa FG a gente pode calcular o álcool da cerveja. Bom, aqui nós temos alguns problemas para discutir. Primeiro, é que muita gente começa com uma OG que é estabelecida pela receita e essa OG ela vem pela quantidade de malts que a gente coloca ali. Quanto de açúcar fermentáveis, eu vou conseguir obter desses malts. Então, se eu quero fazer um mosto com grande quantidade de açúcar disponíveis, eu vou usar uma quantidade de álcool maior ou de malte maior. E se eu quero, por exemplo, ter mais açúcares fermentáveis no mosto, eu vou usar aqui para ter muito açúcar disponível, eu vou usar uma abraçagem mais baixa para ter fragmentos de amido menores que a levedura tem mais facilidade de trabalhar. Então, se eu quero fazer uma cerveja com muito açúcar disponível e que seja fácil da levedura trabalhar e chegar numa FG mais baixa, eu vou trabalhar na abraçagem com uma temperatura baixa. Que temperatura baixa é essa? Nos nossos, nas nossas fermentações caseiras, a gente usa uma temperatura que vai de 62 a 65, e 5, vamos botar 65 graus Celsius. Então, com isso, nós vamos ter, fazendo uma abraçagem com a temperatura mais baixa, nós vamos ter açúcares mais fermentáveis, porque a gente vai usar uma enzima chamada beta-amilase. Essa beta-amilase quebra o amido, o polissacarídeo, em fragmentos menores, que deixa mais açúcares disponíveis para a levedura. E também o contrário, né? Se eu quero uma cerveja que vá produzir fragmentos do amido maiores e, consequentemente, mais dificuldade para a levedura trabalhar, eu vou trabalhar uma temperatura maior, né? Eu vou trabalhar uma temperatura que pode variar de 60 em 7 a 70 graus Celsius. E bem dentro de um limite interessante. Trabalhando ali, eu vou trabalhar um pouco de beta-amilase e um pouco de alfa-amilase. Essa alfa-amilase quebra o amido em fragmentos maiores, consequentemente, deixa um resíduo maior de açúcares que não são bem fermentáveis pela levedura. Consequentemente, tendem a ter uma FG elevada. Bom, então, resumindo isso aqui, tudo que eu falei para vocês sobre densidade, nós podemos simplificar da seguinte forma. Primeira coisa, eu vou ter uma OG da minha cerveja. Essa OG são os açúcares que ficam disponíveis para a levedura trabalhar. E eu vou ter uma FG. A diferença desses dois, né, a OG menos a FG, vai me dar a quantidade de CO2 que vai ser produzido e a quantidade de álcool na minha cerveja. então, isso aqui menos isso, a gente consegue chegar nesse padrão de quanto a gente vai ter de álcool na cerveja. Segundo, se eu quero uma cerveja com uma facilidade para as leveduras trabalharem, então, se eu quero uma uma cerveja mais seca, aí eu vou ter que fornecer para essa levedura mais açúcares fermentáveis. Então, eu vou trabalhar com uma temperatura mais baixa, entre 62, 65 graus Celsius. Se eu quero ela mais encorpada, vamos botar ela mais doce, mais doce. Eu vou trabalhar uma temperatura mais elevada, entre 67, 70 graus Celsius, como é que nós já falamos. Então, isso aí é para a gente trabalhar uma ideia de como a gente vai ter a nossa cerveja. bom, essas medições, esses processos, muitas vezes a gente tem problemas com isso aí e nós vamos discutir já já isso aí. Mas tem gente que pensa que dependendo do malte, o malte pode modificar isso aqui. O malte pode modificar a densidade original e a densidade final? Sim e não. É lógico que a gente pode... Tem gente que acha que quanto mais escura a cerveja, ela tende a ter mais alca, ela é mais encorpada, ela é mais densa. Não é bem assim. Você pode fazer uma cerveja lager, leve, preta. Como você pode fazer uma cerveja clara e com alta densidade, né? Então, não é bem a cor do malte que vai garantir isso. O que acontece é o seguinte, existem maltes que dão, que fornecem esses açúcares mais fermentáveis. são praticamente todos os maltes. Mas existem um que a gente usa muito nas nossas cervejas, que são as dextrinas. Essas dextrinas, por exemplo, vou dizer um malte aqui que muita gente usa e é puramente dextrina, que é o carapius. O carapius, que é a dextrina pura, ele não é fermentável. Então, quando a gente mói um malte carapius, com essa altíssima dextrina, que é puramente dextrina, ele não tende a dar açúcar no mostro. A função dele é dar corpo na cerveja. Por que corpo? Porque ele vai fornecer ingredientes na cerveja que não serão fermentáveis. Então, aumenta o corpo e aumenta o que? O dulçor final da cerveja. Porque ele vai liberar alguns sacarídeos que não serão fermentáveis pela levedura, consequentemente sobra. Uma outra informação importante durante esse processo é sobre o fermento, a levedura. Algumas leveduras, elas conseguem destruir sacarídeos de uma forma muito eficiente. Outras leveduras, existem uma dificuldade de consumir alguns sacarídeos. Eu vou dar um exemplo aqui que é bem claro nos nossos testes aqui. Quando vocês usam, por exemplo, uma levedura bem comum, vou pegar uma bem comum de mercado, a Nottin. Eu adoro essa levedura. Essa levedura é uma levedura muito versátil, serve fazer qualquer tipo de cerveja praticamente. Até umas falsas lágrimas a gente consegue fazer com ela, porque ela fermenta também em temperaturas relativamente baixas. Bom, a Nottin, ela tem um potencial de degradar sacarídeos de uma forma bem eficiente. Já, se a gente pegar a S04, a Fermentes, essa levedura, a S04, ela não digere muito bem as maltotrioses, que são trissacarídeos, é um sacarídeo com três moléculas de glicose. Consequentemente, se ela não tem facilidade para digerir isso, ela sobra. Essas maltotrioses sobram e vão dar corpo e vão dar dulçor no final da cerveja usando essa aqui. Se você fizer o mesmo mosto, por exemplo, abraçou uma cerveja, vamos supor, 20 litros de cerveja, separou 10 litros num balde, 10 litros no outro, em um você colocou a S04, em outro você colocou, por exemplo, a US05, você vai ver que vai produzir cervejas com um pouquinho diferente. Uma vai ficar mais doce, outra vai ficar mais seca, porque a S04 tende a deixar a cerveja mais doce. Eu adoro a US04, uso muito. Como eu uso a US05, uso, muitas dessas leveduras e, consequentemente, dependendo da receita, ela se encaixa muito bem. Bom, vamos apagar aqui. Então já falamos, não é malte escuro que vai deixar a cerveja mais encorpada ou... o que vai deixar é a densidade, é quanto você vai colocar, né? Então, muita gente manda perguntas para a gente, mas o que eu faço para ter uma densidade alta e uma densidade baixa? Bom, você tem que trabalhar a sua composição de maltes. Se você quer ter uma cerveja com alta gravidade, você tem que usar insumos de uma quantidade x que vai deixar uma quantidade de açúcares fermentáveis elevada, né? Então é isso, a OG é alta. E nós precisamos ter uma ação de fermento ali, um fermento que degrade bem esse mosto. Se a gente, para ter uma boa degradação, por exemplo, aqui o fermento, a levedura, ele trabalhe de uma forma eficiente, nós teremos que ter aqui uma ação, a gente tem que fornecer para ele as condições de ele trabalhar. Então, para ter uma eficiência a ação do fermento, nós temos que ter uma inoculação adequada. Essa inoculação adequada é a gente ter o número de células de levedura de acordo com a quantidade de mosto que a gente vai trabalhar. Por exemplo, se vocês querem fazer uma cerveja com alta densidade, vocês têm que usar mais levedura. Se vocês vão fazer uma cerveja com menos densidade OG, menos levedura. Então, muita densidade. Vocês têm que usar muita levedura. Se vocês vão fazer uma cerveja com baixa densidade, aí vocês vão usar menos levedura. outra coisa importante para o fermento trabalhar bem é vocês terem esse fermento bem aerado. Aeração do mosto é fundamental. Aí, muita gente pergunta, para que eu preciso de uma aeração do mosto? Se a fermentação é anaeróbica, sem oxigênio. bom, esse oxigênio que a gente coloca no mosto, ele é fundamental para que as células da levedura se multipliquem no início, porque quando ela entra, colocamos ela no mosto, ela se depara com aquela quantidade de alimento, ela começa a se dividir assexuadamente rápido, produzindo clones. e para uma célula se dividir, fazer cópia dela, ela tem que gerar muita energia dentro dela e, consequentemente, para fazer as cópias dela. E para isso precisa do oxigênio. Depois, a fermentação é sem oxigênio. Bom, outra coisa que a gente precisa ter são nutrientes. Então, nós precisamos ter nesse mosto os nutrientes necessários para que essa levedura trabalhe bem. Aonde eu vou obter esses nutrientes? Bom, o próprio malte já deve fornecer todos os nutrientes necessários para a levedura trabalhar. Mas, algumas vezes, principalmente quando a gente trabalha com cerveja com alta densidade, é bom dar um apoio a essas leveduras. Aqui em casa, nós usamos o levedo de cerveja. A gente compra um pacote de um quilo e a gente faz em torno de 5 gramas de levedo para cada 20 litros. Então, a gente põe o levedo durante a fervura, a gente geralmente põe os 15 minutos da fervura. Eles são células que vão ser destruídas na fervura e liberar componentes fundamentais para a levedura trabalhar. Então, nutriente é fundamental. Existem vários comprimidinhos de nutrientes vendidos nas lojas de insumos. Eu uso o levedo de cerveja porque é barato e para mim tem dado muito certo. Bom, então a eração, nutrientes, a inoculação adequada e outra coisa que eu vou colocar aqui, deixar essa levedura trabalhar dentro do indicado de temperatura para ela. Então, nós temos que ter o ótimo de temperatura. O ótimo de temperatura no processo de fermentação. Toda levedura, o fabricante diz, ela trabalha de tanto a tanto, mas o ideal é aqui. Peguem a média. lógico que tem leveduras estilo belga que a gente pode brincar com elas também, leveduras para trigo para a gente ter determinados aromas na cerveja. Isso a gente pode fazer. Trabalhando ela mais baixa ela funciona de um jeito, ela mais alta funciona de outro jeito. Lógico, isso é com o tempo que a gente vai aprendendo a usar esses recursos da levedura. Mas se você está começando quer fazer uma coisa certa, siga isso aqui. Bem, agora, muita gente, vocês também conseguem ter dificuldade em entender como medir essa densidade. Aí a pessoa fala, eu preciso ter alguns equipamentos para medir a densidade? Lógico, se quer fazer cerveja, tem que, boa, cada vez melhor, tem que ter os equipamentos mínimos necessários. O equipamento que geralmente todo mundo tem é uma proveta com um densímetro. O que a gente usa aqui em casa é um mini densímetro para proveta de 50 mililitros. Por quê? porque eu pego pouca cerveja, fico com osura, eu uso só 50 mililitros para poder medir. Aí eu encho mais ou menos, eu botei água aqui, eu encho mais ou menos até aqui com a cerveja, coloco o densímetro dentro e ele vai boiar. Quando ele boia, eu vejo aonde ele está marcando. Aonde ele está marcando é o meu densímetro, é a minha densidade. Então, isso é usando o densímetro. Então, o densímetro ele é composto de uma proveta e o próprio densímetro. Geralmente, vocês encontram vendendo de 250 ml, eu uso de 50. Isso aí, funciona perfeitamente. Quanto eu gasto para ter isso aqui? Um densímetro e uma proveta, a gente gasta mais ou menos de 70 a 100 reais para poder ter esse conjuntinho aqui. Isso varia muito de local para local. Então, é só medir e a gente tem. a gente quando mede aqui, a gente tem a densidade. Então, densidade medida com decímetro. Outra forma de medir é o refratômetro. Esse refratômetro, ele vai medir a reflexão. é isso aqui. Bom, como é que mede, como é que usa isso? A gente pega uma gota do mostro, ou uma gota da cerveja que já está no final da fermentação, pinga aqui, fecha, não pode ficar bolha aqui, fechou, a gente olha contra a luz. aí, aqui dentro tem uma graduação, nesse meu aqui tem brics e tem gravidade, tem brics e gravidade, mede os dois. Então, olhei aqui, ele vai dar uma tarja azul e uma branca, o azul é que oscila, o azul vai parar na graduação, eu olho o brics, bem, quando eu olho aqui, eu estou vendo a luz passar, você tem que apontar isso aqui para uma fonte de luz, a luz passa aqui e dependendo da densidade do líquido que eu botei aqui, ele reflete a luz e é isso que a gente mede. Bom, então aqui, nesse refratômetro, a gente mede os graus brics e graus plátano. esse grau brics ou grau plátano é praticamente a mesma coisa, a diferença é mínima e conceitual. Bom, então graus brics e graus plátano a gente mede aqui. Bem, eu estou fazendo a cerveja, aí eu estou lá, acabando a braçagem, a cerveja está quente lá, eu pego um pouquinho com a colher, coloco aqui messa e vejo como está indo a obtenção dos meus açúcares. porque eu sempre tenho uma og que eu pretendo chegar. Então, quando eu tenho, por exemplo, medir no meu refratômetro e deu brics com, vamos supor que me deu 12 brics a medição. Bom, como é que eu sei se é em densímetro, converter para densímetro? É só vocês multiplicar isso aqui por 4 e adicionar 1000 que é a água pura. Água pura é 1000. Então, eu vou ter a densidade igual aqui da 48, 1048. Então, é muito fácil converter brics, plato, que é a mesma coisa, para densidade. Por que que eu falo converter? Mas se eu só usar adensímetro eu preciso converter? Não, lógico que não. A gente fala nessa conversão porque muitas vezes, foi o meu processo aqui, eu meço todo o processo com o refratômetro. É caro? Acabei de olhar preço. Comparando com esse aqui, os refratômetros que eu vi ficam em 120 a 150 reais. Não é muito diferente. e vale a pena. Acabei de olhar o preço pela internet. Então, eu sempre começo a medir por isso aqui que é muito prático. Eu vou medindo tal a densidade e vou acompanhando. Aí ponho para fermentar. Durante a fermentação vai ocorrendo a liberação de álcool e gás carbônico. O álcool ele fica na cerveja. Esse álcool que vai ficando preso na cerveja ele vai dando um pequeno erro na tomada de decisão com isso aqui. Então, eu recomendo sempre durante o processo usar o refratório. E depois, durante a fermentação, eu recomendo que vocês usem o densímetro para não correr o risco de vocês terem intervenção do álcool na cerveja. Muita gente fala assim, mas tem a correção. Tem, mas eu já vi que essa correção não é totalmente correta. Ela funciona, beleza, use. Eu só estou falando por experiência de muitos anos. Recomendo aqui iniciar, terminar com isso aqui. Se quiser usar o refratômetro para tudo, beleza, você vai ter um parâmetro para você também ter uma boa referência. Basta corrigir. Por quê? Vamos lá. Uma correção que a gente faz depende muito da temperatura. Então, essa densidade aqui, ela está totalmente ligada à temperatura e vou colocar também pressão. pressão atmosférica. Mas, o que importa para a gente é isso aqui, temperatura. Porque você vai fazer a cerveja em um local, vai fermentar no mesmo local, não vai ter essa intervenção de pressão ali, que seja significativa. Bom, nós sabemos que a densidade zero é medida com a água a 20 graus celsius. A água 20 graus celsius, ela tem uma densidade igual a zero. Na realidade, seria igual a mil, né? Mil. Seria a água dentro dos seus padrões de densidade. À medida que a água vai aquecendo, ela vai interferir na medição da densidade. Então, nós temos o seguinte, a água a 20 graus. Se a temperatura vai subindo, nós vamos ter uma medição inferior a que a gente a densidade está superior a que a gente está medindo. Se a gente tem uma medição negativa, menos que 20 graus, nós vamos trabalhar de uma forma contrária. E para isso tem uma tabela de correção. Essa tabela de correção existe em qualquer lugar, até no nosso blog mundoquevike.com tem lá explicação de graus platos, graus briggs, densidade, essas tabelas de conversão tem tudo lá, mundoquevike.com. Bem, mas nós fizemos aqui um experimento só para uns dados aqui que eu botei aqui do lado, eu vou olhar, só para vocês terem ideia como que isso funciona. Então, eu peguei uma OG, fiz uma cerveja que a OG ficou em 1060. Ok, essa é a medição que foi feita, ou com o refratômetro convertendo para densidade, ou no densinho. Bem, se essa OG, se a gente fizer ela numa temperatura temperatura de 25 graus Celsius, o mosto estava em 25 graus Celsius, a densidade real vai ter que ser feita uma correção e ela vai ser de 1061. Aí nós temos que considerar isso aqui, a 25 graus, mesmo medindo a 1060. Ela seria 1060 a 20 graus. Aí não tem que mudar nada. Mas como eu estou a 5 graus acima, eu tenho que acertar a densidade. Bem, também fizemos aqui se essa mesma fosse medida a 30 graus Celsius. Se o mosto tiver a 30 graus Celsius, ela vai estar com uma densidade real de 1063. Então, olha como modifica em relação à temperatura. isso, eu estou medindo a mais, estou aqui, a mais, mais do que 20 graus. E se eu tiver abaixo de 20 graus, por exemplo, final da fermentação, final da maturação e quero medir, então, a FG, por exemplo. Vamos supor que eu medir, fui lá medir, a cerveja ela estava a 1.020 numa temperatura de, qual foi que a gente fez ali, a 10 graus Celsius. A 10 graus Celsius, por exemplo, eu estou fazendo uma Lager na 10 graus Celsius, ela foi lá e medita a 1.020, a fermentação ainda está acontecendo. Na realidade, não é 1.020, 1.020 foi que eu obtive na medição. Na realidade, a densidade era 1019, não é isso? Isso, 1019. Se essa temperatura aqui fosse 5 graus, não, 1 grau, a densidade seria 1018. Então, observe como varia em relação à temperatura. Então, nós precisamos corrigir. porque isso nos dá uma leitura falha de acordo com a temperatura que o líquido está. Se tiver 20 graus, é essa medida aí. Acima, nós temos que adicionar valor, abaixo, nós temos que reduzir valor, dependendo da temperatura. Então, bom, uma outra pergunta que a gente tem sempre aqui no nosso blog, é o seguinte, o que eu faço para corrigir? Quais são as falhas que a pessoa tem durante a sua produção de cerveja em relação à densidade? Bom, vamos supor que a pessoa tem uma previsão de fazer uma densidade, uma OG, de uma cerveja que é para ficar com 1.060. Ok, a pessoa fez, fez todo o processo, tal, depois, no final, essa OG, ela não deu 1.060, ela deu 1.050. Bom, não vai estragar a cerveja. A cerveja com 1.050, tá, é uma cerveja excelente, mas a previsão era 1.060 deu 1.050. O que que pode ter acontecido? São tantos fatores, né? Pode ser, aqui, nesse problema aqui, pode ser problema de moagem, os grãos foram moídos de forma inadequada, pouco moídos, geralmente. O que pode ter acontecido aqui, também, o erro na temperatura de braçagem, pode acontecer, vocês não obterem muitos açúcares ali, parou antes, tempo de braçagem, por isso que muitas pessoas fazem a dosagem de iodo, tá fazendo a braçagem, pega a moça, e joga o iodo, enquanto tiver roxo, amarronzado, arroxado, é porque tem muito amido ainda ali, o iodo reage com amido, aí a gente continua a braçagem por mais um tempo para tentar converter, e também pode ser o malte, malte velho, malte brocado, com aquele caruncho, o que acontece, são tantas variáveis que muitas vezes a gente, é difícil até de analisar, por exemplo, aqui em casa eu fiz uma cerveja, uma blonde eu fiz uma blonde eu fiz 20 litros e era para ter uma uma densidade, uma OG de 1048, aí eu fiz a braçagem com malte, deu 1040, 1040, ficou bem abaixo do que eu queria, estranhei aquilo, falei, pô, aí troquei o malte, na outra semana fiz outra braçagem, com outro malte, bateu, quer dizer, o problema pode ter sido no malte, porque eu uso uma panela automática com tudo controlado, então, isso acontece, agora achar os culpados muitas vezes é difícil, mas geralmente está relacionado aqui a temperatura de braçagem, a margem dos grãos e o malte com algum problema, isso é para você controlar, falhas que a gente encontra quando chega na OG e falhas na FG. A falha na FG, nós temos, a principal falha que a gente encontra é a pessoa querer chegar, por exemplo, a uma densidade de mil e dez, vamos supor, era o objetivo, chegar a mil e dez, e a pessoa chega a mil e quinze. Bom, aí a pessoa pergunta, o que aconteceu com a minha cerveja, estragou a minha cerveja? Não, estragou nada, ela apenas ficou, não ficou dentro do esperado, né? Então, o que pode ter acontecido aqui? aqui nós temos o que pode ter acontecido, foi erro na temperatura de braçagem, você fez uma temperatura mais elevada, você deixou mais açúcares que a levedura não gosta, você pode ter inoculado pouco, a inoculação, o número inferior de levedura do que era, levedura velha, pode, né? Pode ter a aeração do mosto, pode ser falta de nutrientes, eu não acredito em nutrientes, não, porque os maltes hoje vêm muito bons. Eu acho que o erro fica geralmente na temperatura, na inoculação e na aeração. Principalmente nesses dois aqui. Bom, aí muita gente fala que eu tenho que chegar na receita e falar mil e dez e quando eu fiz ficou a mil e quinze. Onde eu errei? Você não errou. Se você seguiu os passos certinho, você não errou. O processo aconteceu algum probleminha que isso é natural, isso acontece. A gente quando pretende fazer mil e dez, vocês não têm que bater mil e dez. O ideal seria que chegasse ao esperado. Mas isso oscila, muitas vezes vai dar mil e oito, vai dar mil e doze, isso oscila mesmo. Nós estamos trabalhando com os seres vivos, que são as leveduras, e elas muitas vezes são temperamentais, né? Então nós temos que ter muito cuidado com os medos que a gente tem no processo. Com o tempo, quanto mais braçais vocês vão fazendo, mais segurança vocês vão tendo, e vocês vão conhecendo que alguns pequenos erros que a gente tomava, cuidado demais, aquilo não é o bicho papão como a gente pensa, né? É só a gente fazer tudo certinho e trabalhar com essas alterações. Muitas vezes você faz uma receita, espera uma coisa, dá outra. Aí você repete, ficou diferente. Isso, cervejeiro caseiro é isso, gente. Nós não temos um controle muito forte sobre os nossos processos. Bom, então, eu queria deixar bem claro para vocês que para medir densidade, eu uso um seguinte processo. Eu começo a fazer minha cerveja, vou para a braçagem, acabou a braçagem, eu pego o refratão e começo. Aí sei, está muito acima, extrai muito açúcar, aí eu lavo meus grãos um pouquinho mais, adiciono mais água na cerveja. Aí meço de novo, depois que eu botei. Ficou onde eu queria, aí eu vou para a fervura. Aí acaba a fervura. Ficou acima demais do que eu queria, eu adiciono um pouquinho de água. Ficou abaixo um pouquinho do que eu queria, aí tem um probleminha. Muita gente fala, deixa ferver mais para evaporar. Lembrem que você adicionou lúpulo. Quanto mais tempo de fervura, mais alfa-á você pode extrair do lúpulo. Então você pode sair do padrão da sua cerveja. Aí você tem que avaliar muito bem. Por isso que eu faço as minhas medições progressivas durante o processo. Porque eu tenho certeza qual vai ser meu resultado final. Porque quando eu botei para ferver, eu já tinha um mosto dentro do esperado. E eu sei, eu sempre deixo meu mosto, se eu quero por exemplo 1.060 na densidade original, AOG, eu deixo ele um pouquinho mais baixo, eu deixo ele geralmente com uns 1.055 é que eu vou para a fervura. Por quê? Porque quando ferve, evapora a água e aí chega na minha densidade esperada. Então, isso eu tenho porque eu já fiz várias vezes, já testei, sei quanto evapora, sei quanto eu tenho que colocar e fiz para o meu equipamento. Aí você fala assim, então, quanto você acha que deve botar? depende do seu equipamento. Cada equipamento evapora de um jeito, cada processo é diferente. Então, falar de uma regra, de como tem que ser feito, cada um tem que trabalhar a sua. A minha eu já cheguei no ponto que eu sei quanto eu tenho que chegar no processo de fervura e quanto ela vai chegar e bate certinho. Por quê? Eu já conheço o meu processo. Então, era isso que eu queria deixar para vocês hoje. se por acaso ficou mais alguma dúvida sobre a densidade, por favor, mande para a gente que eu vou responder com todo carinho. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado.